Roupas tecnológicas que não desbotam é na Insider Store. Utilize o cupom clássico e tenha aquele desconto top. O link está aqui na descrição. E aí, já está de protocolo ou está natural ainda? Já estou de protocolo. É que ficou tempo. Você ficou em TPC? Eu fiquei mais ou menos umas seis semanas sem tomar nada e as últimas quatro semanas foram com os medicamentos de TPC. HCG, Clomid e Tamu. Então você ficou mais de dois meses. Não, eu fiquei seis meses sem... Desculpa, seis semanas sem... Sem nada. Não, mas até sem a medicação de TPC. Sem, eu estava esperando o medicamento. Praticamente um cavalo venenoso. Caramba. Saiu um vídeo no canal do Gorgonoide falando... Acho que foi onde que saiu. Que ia ser pai, né? Que eu vi isso daí. Por quê? Podia ser, mas acho que não vai ser. Ou você ou o Toguro ia ser pai. Um dos dois ia ser pai no Mundo Maranhão. Ele foi em alguma mandinga de alguma coisa? Não, falaram que ia ter um pai no Mundo Maromba. Um novo Papai Maromba aí. Aí estavam falando que eu era o Toguro, era o Horst. Que o Horst ainda postou falando... Se foi, eu ainda não sei. Tomara que seja. Pode ser, tá de boa. Bota no Mundo aí que eu queria. Bom, eu estava aí, né? Eu estava aí. Estava tentando solto. E aí agora começou. Começou. Conta pra gente um pouco, cara. E a dieta? É muito calórica? Como é que é? Cara, eu falei pra ele... Ele quis saber o quanto que eu estava comendo quando eu encontrei ele em Vegas, né? Quantidade de carbo, calorias e tal. Ele tirou quase toda a minha gordura, deixou só na última refeição. Ele falou, não, vamos começar tentando empurrar muita comida porque você já está comendo um tanto legal. Vamos fazer esse tempo de TPC aí e aí você pode reduzir a comida se você se sentir à vontade ou pode manter a comida nesse mesmo tanto na TPC. E aí acabou a TPC, ele me passou todo o protocolo e tal e falou, vamos fazer algumas semanas assim. Me manda um vídeo hoje, agora que vai começar os protocolos, que foi na sexta. Foi na quinta-feira, eu ia começar na sexta, né? Hoje é segunda, certo? Então fazem três dias aí que eu comecei. Aí ele falou, beleza, vamos fazer algumas semanas e tal, vai me atualizando o peso e eu te aviso quando que eu quero uma atualização de shape. E aí em Vegas eu estava com 128, 126, agora eu estou com 120. Deu uma descida de peso pra caramba, né? Mas tá bom. Mas eu acho que essa descida de peso é um pouco de densidade, né? Sim, densidade, água, tudo. De boa. E aí... Ele é o entomido ou manteve? Manteve ainda, manteve. Mas é uma quantidade boa. Eu estava comendo bastante, tipo, 400 de arroz por refeição e 200 e pouco de frango. De manhã você come o quê? Eu passei pra ele que eu queria treinar depois da primeira refeição, né? Então é um shake bem reforçado. Ele me passou, tipo assim, vai, quantidade de carbo e quantidade de proteína e me deu algumas opções. Você pode usar aveia, fruta? Posso usar aveia, farinha de arroz, fruta e tal. Não usar, não tentar não usar tudo do mesmo, né? Sim. Tipo, se eu vou comer fruta que eu não... Combinar os carboidratos. Isso. E aí com proteína, aí ele coloca alguns manipulados, glutamina, creatina e tal. Ele é bem detalhado nessa parte, assim. Gosta de suplemento ele? Hã? Ele gosta de suplemento? Não é uma coisa muito exorbitante, não. É básico. E os manipulados é NAC, essas coisas que mantêm o complexo B e tal. Ele coloca isso em horas específicas. Ele é bem específico nisso. É meticuloso. Isso, então assim, pré, intra e pós treino é uma coisa bem complexa, assim. Bem complexa, bem complexa. Tanto em questão de suplementação, quanto em questão de protocolo e tal. E aí depois disso já fica mais tranquilo. As comidas e tal, e aí alguma, uma ou duas vezes entre as refeições é um tumba, manda um shake. Você, assim, na elaboração desse planejamento, tem uma base no que você já fazia ou é completamente diferente? Meio parecido em algumas coisas, em algumas coisas. Eu falei, ele me perguntou, para a gente montar o protocolo e todo o plano, a gente conversou umas 10 páginas de e-mail. Página para caramba. Ele só queria pelo WhatsApp ou por e-mail? Por e-mail. Por os dois, pelos dois. Só que as alterações e as informações são por e-mail, para ficar protocolado. E aí foi isso, a gente conversou bastante e tal, por isso que eu fiquei essas duas semanas sem começar a TPC, né? Planejando, né? Estava esperando e tal e tal. Aí eu falei para ele coisas que eu me dou bem, coisas que eu não me dou bem, o que eu sei sobre o meu corpo e as coisas que eu gostava ou não de fazer. Então ele montou em cima disso, então algumas coisas são bem parecidas. Ele não quis fugir muito do que eu já tinha como rotina, assim, sabe? Sim. Aí ele me estruturou um treino diferente, né? Ele quer que eu treine costas e peito duas vezes na semana. Um desses treinos de costas eu vou ter que treinar glúteo e femoral junto. E aí o segundo treino de peito já é também diferente do primeiro. Ele puxa para o Giant 7, que é o método dele ou não? Não, por enquanto ele falou, vai treinando no cupacho, eu vi os treinos, está legal. Ele falou, vai nessa levada e vai evoluindo, né? Conforme você conseguir. Não pesada ou não? Por enquanto ainda não. Não. Falou que depois vai. Depois vai. Mas ele quer sentir, entendeu? Ainda mais você com os receptores tudo abertinho. Tiramos tudo e ele falou, agora não é hora de... Muito provavelmente eu acho que ele vai querer acelerar do meio para frente. Sim, ele me passou um exemplo lá. Sim. E provavelmente a gente vai seguir para aquilo. Ou mais, né, Milo? Pode vir. Pode vir que aguento. Pode vir que eu gosto. Mas eu estou ansioso para viver cada... Vivenciar cada processo, sabe? Sim. Vem a evolução e tal. Senti que, não, está de boa. Nada de colateral. 120. 120. Bacana, hein? Quanto foi o máximo? É que você nunca fez off-off mesmo, né? Não, vai ser a primeira vez. O máximo foi 133 depois que eu saí da classe que fui comer. O Horst ganha peso muito rápido, muito fácil. É, o bichão inchado já rapaz. O cara que tem uma genética para ganhar massa muscular, velho. Você fica em casa, então? Aí que cresce. Ficar em casa só treinar, comer, esquece, velho. Tipo aqueles gado nelóre que você deixa no páscoa. Eu não esqueço como uma vez o Júlio virou para mim e falou assim... Horst, nós somos vira-lata. Se a gente sair na rua, a gente revira o lixo. Tem que ficar em casa. Tem que ficar em casa. Preço na coleira. Fazendo dieta. Não pode sair na rua. Não pode. E eu estava certo, Horst. Sempre esteve. A vossa experiência. Eu conheci o Horst na época mais tenebrosa da vida dele. O Júlio também. Eu, velho. Eu vi o Horst um dia num campeonato, no outro dia eu vi ele na festa. Você imagina. Ao contrário ainda, né? Um dia na festa, no outro dia no campeonato, depois na festa de novo. O que me marcou foi um dia que eu saí com o Léo, né? Nós fomos num rolê, né? Vocês vão me difamar. Essa fazidinha já passou. Eu não falei. Não, não. Eu nunca... Eu não lembro de nada disso. Não aconteceu nada. Eu sou crente. Eu saí com o Léo, né? Fui no rolê normal. Fui no rolê normal. Tudo. Tanto que a Tati tava junto e tudo tal, né? O Léo, o Léo estrondo. Aí saí com o Léo, né? Aí o Léo chegou e falou assim, Renato, não dá pra sair com o Horst, mano. Eu achava que eu era forte pro rolê. Mas o Horst... Ele falou assim, cara, eu já tava morto, acabado ali na piscina, com os pés na piscina. Já era tarde pra caramba. A gente virado. Já tinha dançado pra caramba. Já tinha tudo... Aí ele falou assim, eu levantei assim a cabeça, mano. Olhei e tava o Horst girando, pulando, dançando. Ele falou, não, não. É que o Léo faz show. O Léo faz show. Ele devia estar cansado da rotina. Eu tava normal. Só o Gabriel Kaminsky pra lutar com você, velho. Pra gladiar com você, só o Gabriel Kaminsky. Eu não saio com o Kaminsky mais nunca. Só o Gabriel Kaminsky pra gladiar o Kaminsky. Só o Kaminsky que é PHD. O Kaminsky é foda, velho. Tem que ser só os PHD. O único cara capaz de aguentar o Horst é o Kaminsky. Pelo amor de Deus. O Léo não aguentou, não. Falou assim, mano, deixa quieto. Deixa quieto. O menino é forte. O Itapa Igreja, porque com esse menino aí... Agora eu sei que o apelido é Horst. Lembra que é o Horst? Mais, mais, mais. Nossa senhora. Horst cheio de barro na festa, velho. Você imagina. O Max Pierce e eu, o Júlio Prandão, nós fomos embora. Aquela foto... Aquela foto lendária. Aquela foto... Acho que foi eu que tirei aquela foto ainda. Acho que sim. Aquela foto lendária. Resumindo, nós fomos embora nas duas horas da tarde. Duas horas da tarde. Cheio de lama. Não tinha mais ninguém, velho. Não tinha mais ninguém. Cheio de lama. Tinha acabado a festa. Ligando o som do carro, ficamos lá ainda, velho. Gente, vai pra casa e fica com as suas famílias. 40 graus festa. 40 graus na Moringa. Nossa, que calor rachando. Fiquei com cinco dias com dor de cabeça. Todo mundo sujo de barro, velho. Gente, se eu posso dar uma dica pra vocês. Fiquei três horas na festa e depois vai embora curtir sua família no domingo. Isso. Tá bom? Cuidado com as amizades. Cuidado com as amizades. Cuidado com as amizades. Ouçam a voz da experiência, tá? Não sou só eu que tô falando aqui. Tem um cavalo dobrado aqui falando. Olha quem chegou, cara. Opa, opa. Olha quem chegou. Agora sim, hein?